Os muros surgem por várias razões e tem tudo uma lógica muito funcional. Portanto, não foi por uma questão de estética nem de beleza que os nossos antepassados começaram a fazer isto. Começou pelo seguinte, era uma ilha cheia de pedra. Começou-se a ver que estas zonas onde havia legida e rocha que conseguiam produzir vinha. Mesmo sendo uma zona assim, que fosse uma laje completa, bastava partir um bocado numa zona que tivesse uma fenda, despejar lá um balde de terra e pôr um bacelo com aquilo que cria. E eles deram por isso e pronto, ocuparam a ilha toda. Portanto, à partida quem chegava aqui dizia isto é um deserto de pedra, isto não dá nada aqui. Mas depois perceberam que isso funcionava e claro, ocuparam tudo. Param todos os cantinhos, tudo onde podia falésia, todos os espaços planos, legidos, tudo cheio de vinha. E então o que acontecia? Claro que ao partir pedra ou abrir bróquios ia arrestando pedra. E essa pedra já existia também, espalhada pelo sol, com o mar ia partindo ou a própria formação da ilha. E então, para isto se começar a organizar, eles tinham várias coisas com que tinham que jogar. Tinham que proteger as plantas do ar de mar. Porque se elas estivessem a crescer e viessem aquelas ventanias na primavera, quando as plantas estão a ventar, aquela ressalga que queimava as plantas todas, não a sobreviviam. Mas eles começaram a ver que se tivessem um muro ou um arrochas a proteger, a planta conseguia vingar. Então começaram, os muros tinham a sua função de proteger as videiras do ar salgado. E depois tinha essa função que era de arrumar essa pedra toda que andava espalhada no terreno. E depois eles arranjaram esta estratégia de organizar as propriedades, fazendo estes muros em linha reta, normalmente orientados do mar para a terra. Normalmente a gente vê nas vinhas, é mais geral nesta zona oeste, naquelas vinhas grandes, que os muros estão orientados terra-mar. E depois, ainda quando resta mais pedra, vão fazendo aqueles travessos, são aqueles murozinhos entre... Portanto, nós temos assim aqueles muros paralelos todos seguidos, que se chamam canadas, esses espaços entre muros. Depois nós vemos ainda, às vezes, uns travessos lá dentro dessas canadas, que ainda filtram mais esse ar salgado que vem do mar. E então protege as plantas e arruma ainda mais pedra. E a qualidade do vinho? A qualidade do vinho, portanto, da nossa ilha, por aquilo que já se tem chegado à conclusão, produz excelentes vinhos brancos. Não é por acaso, já nestes últimos anos, os vinhos produzidos aqui já têm atingido o topo em concursos nacionais e internacionais, têm obtido ótimas classificações, inclusive é primeiro lugar em várias categorias. O vinho histórico do Pico, que deu origem a todo este ordenamento deste território, com estas vinhas e muros, era um vinho licoroso produzido a partir de castas brancas. Se chamavam o vinho verdelho, é o vinho licoroso do Pico, que era produzido principalmente a partir da casta verdelho. Depois, a par dessa casta, também havia o terrantejo, que era uma casta que também especiou aqui no Pico, que se chamava o terrantejo do Pico. E depois também o arinto, que era outra casta que... Havia também outras, mas sempre os brancos sempre foram ou se adequaram melhor aqui. Do ponto de vista paisagístico, deve ser muito bonito ver uma estrutura de pedra, pedra escura, do basaldo. E depois, por exemplo, estas cores odonais da vinha. Esta paisagem tem uma nuance variante ao longo do ano, que é bonita. Vai até a altura do ano em que as videiras estão a entrar na fase de... Estão a fechar o ciclo, portanto, não entrar na parte de invernação, estão a começar a deixar cair as folhas. Desde o verde, um verde já mais envelhecido, depois já ficar a castanhado, amarelo. E até que depois, em dezembro, janeiro, as flores aparecem. Só ficam as vidas varas da vinha à mostra. Nessa altura do ano, a gente praticamente só consegue ver os muros. Depois, há alturas do dia, gui-a-dias, com sol e mais sombra. E que a gente consegue perceber, ou seja, que esta matriz dos muros que foram construídos quase com um regime ortogonal, muito retilíneo, com estas nuances de sombra, percebe-se melhor no inverno. Depois, a partir da primavera, que já depois das podas e que a vinha começa a acordar, já começa a aparecer aquele verde novo, um verde assim, com muita juventude, muita força. E depois, à medida que a vinha vai crescendo, até à fosta do verão, depois já há vinhas que, quando as plantas começam a ocupar o chão todo lagido e a subir ainda para cima dos muros, há alturas do ano em que a gente só vê umas pontas de muros aqui e ali. Só as tapadas dos muros mais altos é que sobressaem. Quer dizer, um efeito visual muito bonito com o contraste do muro. Sim, principalmente o contraste negro da nossa rocha de basalto com os verdes, os verdes das plantas, das videiras.